Uma campanha histórica, né? O Corinthians conseguiu 81 pontos e olha aí, ó, a festa da torcida. Muito por causa desse cara, Tite. Até já, já! Três rodadas do Campeonato Brasileiro, né? A gente já deu parabéns ao Esporte Clube Corinthians Paulista pelo título conquistado com antecipação e agora nós vamos dar parabéns de novo ao Corinthians. Por quê? Por conta disso aqui, ó. O time conseguiu superar a campanha de 2014 do Cruzeiro com 81 pontos. Essa é a maior pontuação desde que o campeonato começou a ser disputado por pontos corridos com 20 equipes. E o detalhe tá aqui, gente, olha só. Além de ter uma melhor campanha, o Corinthians tem um saldo de gols muito maior, né? 11 gols, o ataque mais positivo, 71 a 67, levou menos gols. Isso tudo por conta do padrão que o Tite conseguiu estabelecer no time do Corinthians. E ontem, contra o Havaí, entrou com o time meio misto ali e conseguiu arrancar um empate que deixou a torcida contente. A despedida corinthiana começou com uma homenagem ao técnico Tite, lembrando a frase que ele usou para comemorar a conquista do Mundial no Japão. A favela estava ali. Nossa, a simplicidade não é o pejorativo. Nós estávamos todos ali. Mais de 43 mil pessoas foram ver um jogo que era de vida ou morte para o Havaí. Já para o Hexa campeão, recordes estavam em jogo. E apesar do domínio corinthiana no primeiro tempo, o 0x0 se explicou por conta da aplicação do adversário. Sabia que ia ser do ouro, a equipe deles ficou bastante organizada com esse novo técnico da nova geração. Então a gente sabia que ia ter muita dificuldade. Mas como o empate não resolvia a vida do Havaí, o time catarinense se soltou um pouco mais na segunda etapa. E logo conseguiu o gol que poderia evitar o rebaixamento. Paraíba que faz o cruzamento, o desvio! Gol! O resultado parcial que manteria o Havaí na Série A durou 20 minutos. Até que Elias avançou pela esquerda. Tocou para Danilo no meio e este para Wagner logo concluir. 1 a 1. 14º gol do vice-artineiro do campeonato. Festa de um lado, o desespero do outro. Na tentativa de aproveitar a última oportunidade de ataque, até o goleiro Wagner se mandou para a área corintiana na cobrança de um escanteio. O time catarinense não aproveitou a jogada e no contra-ataque quase foi surpreendido. Cássio chutou forte para frente. Wagner Love desviou de cabeça para Malco. E também de cabeça, mandou a bola no rumo do gol vazio. Para o Malco, o gol está aberto. O Malco de cabeça, a bola vai entrando. Vai chegar o gol. Mário! O Mário conseguiu tirar antes que a bola cruzasse a linha do gol. Assim, o empate foi mantido e o Havaí rebaixado. Para chegar a esse resultado de 1 a 1, o Corinthians sofreu mais do que esperava. Mas ainda assim, entrou para a história do campeonato brasileiro. O Corinthians fechou o Brasileirão com 81 pontos. A melhor pontuação desde que a competição passou a ser disputada por 20 clubes em 2006. A gente está muito feliz com isso. Batemos vários recordes esse ano. Esperamos que no ano que vem conseguimos mais. Uma marca histórica. Se nos bater o recorde, era o que nós almejamos. Então, conta de parabéns. O grande orgulho que nós todos trazemos nessa campanha foi a utilização de uma equipe toda de trabalho. Em momentos decisivos, cada um teve uma parcela decisiva. Essa marca, essa equipe vai levar. Além do recorde e do título, o Corinthians abocanhar, 10 milhões de reais. Essa é a premiação para o campeão da Série A do Campeonato Brasileiro. 6,3 por segundo. Aí vem 4,3, 3,2. Até o quinto lugar. Ganha 2 milhões e 200 mil reais como premiação no Campeonato Brasileiro. Está terminando o Globo Esporte. Amanhã estamos de volta com o Fala Casão. Se liga, a gente repercute e fala mais um pouquinho de campeonato. Beijo a todos. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti